Boa tarde, colegas vereadores. Pedi para que seja aqui colocado o tempo correto aqui no marcador do tempo. Agradecer aos colegas também que cederam o parto do tempo. O primeiro assunto não teria como ser diferente, o problema ocorrido hoje. Lá no seio Oswaldo de Champs, que já diversas vezes denuncia aqui nesta casa, a situação caótica é daquele prédio antigo, onde o novo há anos em obras não se concluiu e não se coloca em funcionamento, onde hoje lá ocorreu um princípio de incêndio, curto-circuito, enfim, problema no ar-condicionado. Enfim, outro dia mostrei aqui, chovia em cima do aparelho de ar-condicionado. Lá entrei com guarda-chuva no CI devido a tantas goteiras. Pense no desespero, recebi alguns relatos e fotos. E, óbvio, não posso mostrar aqui, porque aparecem as crianças, enfim, não posso colocar aqui, expor as crianças e a situação que chegou até a mim. Vereador Gilson, acho que também recebeu essas fotos, a correria que ocorreu lá, as crianças sendo colocadas lá de fora do CI, os colchões pelo lado de fora da creche, sendo ocupadas algumas salas do CI em construção para colocar as crianças lá, crianças chorando, crianças berrando, aquele desespero, aquela correria, algo realmente lamentável. Enfim, e até as salas, como falei, que momentaneamente foram ocupadas no prédio do CI, novo ao lado ali, tiveram que ser ocupadas por algum momento ali. Já tem os problemas da pandemia, a fase de adaptação, vereadora Cristiane, das crianças lá no CI, ainda é isso. Que situação? Até quando? Eu venho avisando há muito tempo sobre esse CI e outros. E até aqui falei, será que é preciso acontecer algo grave para que tenha o fim, a novela nesse CI e outros precários que existem? Com a resposta do poder público, a nossa cidade, o executivo, a CEMED e o líder do governo. Porque realmente, se eu mostrar as fotos, as imagens que eu recebi aqui, vereador Marcelo, realmente vai ficar difícil. Então, como segundo assunto, quero falar sobre o problema das roçadas no nosso município, do Matagal e nossa cidade. E com a ajuda da TVL fiz um vídeo lá no bairro Velha Grande, onde passou a roçada ontem. Aqui passou a equipe de roçada a serviço da prefeitura hoje. Ó, na lateral da rua Franz Wille. Margem de Ribeirão. Não sei se vai ter morador ali para ser notificado. Ó, aqui já caindo. Ó, estou tentando caminhar aqui, o mato está na minha frente, ó. Aqui, ó, uma roçada. Não sei se como se chama isso aqui, roçada, macetada, eu não sei. Ó. Aqui eu preciso caminhar, estou apurrando o mato para fora. Vou passar aqui hoje. Aqui, ó, a famosa, o Ribeirão lá embaixo, a famosa roçada, barba de meio fio. A nova moda em Blumenau. Fazem a barba de meio fio. E olhe lá. Aqui, ó, o capim. Gostava ter cortado isso aqui. Enfim. É uma vergonha. É uma vergonha. Margem de Ribeirão, ó. Aqui não tem casa, não tem morador. Ali já é o Ribeirão, ó. Tá? Esquina de rua também, eles não roçam. Ali não sei qual é o morador que vai ser notificado, porque ali passa a rua em cima e ali é o barranco, ó. Aí ali, ó, esse mato ali não sei, daí quem é a responsabilidade. Quem é o morador que vai ser notificado ali. E aqui, a roçada que foi feita hoje. Até quando essa situação? Tem feito todos os encaminhamentos possíveis, cobranças possíveis, mas tá difícil. Bem pior do que no passado. Não era na época do Zenzo ainda. Inclusive, tem uma foto ali, tem uma foto ali. Tem uma única foto que eu postei ali, colegas vereadores, que é para vocês verem o novo modelo de roçada. É a roçada, a barba de meio fio. Ali passou a roçada ontem, ó. A barba de meio fio é aquele ali, ó. A roçadinha do, né, um palmozinho ali de meio fio. E ali as crianças, senhores vereadores. Vereador Cristiano, as crianças, o líder do governo, descem da Hermann Kratz, que já não tem calçada, tem que fazer ali, ó, passar naquela esquina lá, e vir por esse mato para chegar no caíque. Ou elas entram dentro do mato ali e vão ser picadas por cobra, ou elas andam no asfalto ali que já é estreito e são atropeladas. Não tem escolha, não tem opção. Então, essa situação realmente aí tem que ter um fim, vereador Tuca, tem que ter um fim, porque não dá. Não é mais para admitir esse tipo de situação. Concedo a parte ao vereador. Com autorização do orador, vereador Marcelo Lanzarim, logo em seguida, também com a devida autorização, o vereador Alexandre Matias. Vereador Adriano Pereira, eu gostaria, a excelência trouxe aqui uma questão importante. Nós todos somos demandados a respeito da roçada aqui, essa decisão, o próprio Ministério Público fazendo essa intervenção aqui, impedindo o município de avançar além do meio fio, uma situação que nós já tínhamos até consolidada antigamente aqui no nosso município. A prefeitura garantia a limpeza dessas vias, e hoje, infelizmente, isso não acontece. Nós precisamos realmente colocar em prática aquilo que essa casa aqui já aprovou, que é a possibilidade efetivamente de o Executivo realizar a roçada e o responsável pelo terreno, se não o fizer receber essa cobrança no seu IPTU, porque é uma forma que nós temos realmente de garantir que, principalmente onde há uma circulação maior, próximos das escolas, enfim, nos bairros, as pessoas possam fazer isso com mais tranquilidade. E com relação ao CI, vereador Adriano, a vossa excelência trouxe várias vezes essa demanda aqui, realmente sou testemunha disso. A Secretaria de Educação, em função do que aconteceu hoje lá, inclusive, está colocando as crianças, ou melhor, o CI em trabalho remoto, vai disponibilizar a possibilidade para os pais que queiram levar as crianças para os CIs mais próximos, porque hoje a empresa firmou o documento, informando que no dia 25 de março está entregando a obra. Portanto, ainda há alguns dias até isso acontecer, em função do que ocorreu lá, a Secretaria de Saúde e Educação. Acrescento o meu pronunciamento, a questão das roçadas é bem complexa, não basta só onde tem moradores, mas existem aí as esquinas de rua, existem as margens de Ribeirão, existe o problema de ruas que não tem IPTU, daí vai fazer essa cobrança como? Lugares que vai lançar onde? A cobrança. Não tem fiscal para fiscalizar a cidade toda, tem meia dúzia para fiscalizar, como é que vai ser notificada a cidade toda, tem muito aí para a gente tentar encontrar uma alternativa para um problema que não foi nós que criamos, não foi esta casa que criou para a população. Conceda uma parte. Vereador Adriano, dizer que essa situação é uma situação que eu tenho a certeza incomoda a todos, principalmente ao nosso prefeito Mário Wildebrand, à nossa vice Maria Regina, e gostaria de parabenizar a vossa excelência, que tentou, dentro das possibilidades dessa casa, enquanto vereador dessa casa legislativa, tentou trazer uma possibilidade da prefeitura fazer a roçada também no passeio público. Haja visto que há um termo de ajustamento de conduta assinado junto ao Ministério Público, que o Ministério Público orienta que a roçada seja feita de meio fio a meio fio. Infelizmente, o parecer jurídico da casa foi inconstitucional, por isso acabou sendo arquivado na Comissão de Constituição e Justiça, mas eu tenho a certeza que, com aquele projeto de que a prefeitura faça a roçada e depois desconte no IPTU do contribuinte, nós precisamos que todas essas questões sejam solucionadas o mais rápido possível. Essa é a vontade, eu tenho certeza, do nosso prefeito e da nossa vice Maria Regina. Acrescenta o meu pronunciamento. Ouça o vereador Tuca. A parte concedida, o vereador Tuca. Vereador Adriano, obrigado pela concessão do tempo, da parte, e quero dar parabéns pela sua luta, que ela é legítima e tem o meu apoio de realmente resolver esse problema na nossa cidade de Blumenau. É uma questão de segurança, inclusive, das pessoas quando elas querem transitar e acessibilidade nas calçadas. Então, como eu já me coloquei à disposição do vereador Adriano, juntamente vamos somar esforço e contamos aqui com todos os vereadores dessa casa para que a gente possa o mais breve possível resolver essa questão, se precisar fazer uma emenda legislativa. Conta comigo, com o meu apoio. Obrigado, vereador Tuca. Vereador Almir. Passado, é a parte? A parte, autorização do orador, a parte do conselho do vereador Almir. Vereador Adriano, Parabenizar, Vossa Excelência, pela preocupação, pelo discurso, pelas ideias que estão surgindo aqui, até que o vereador Matias comentou também a respeito de PTU, mas é uma coisa muito complexa de se fazer. Primeiro que o PTU, quando se paga em uma cidade, já é para fazer melhorias também, e manutenções. Então, já vai ficar complicado, aí pode-se entender uma dupla cobrança. Depois, como é que vai se fazer uma roçada de um terreno, e que distância vai poder ser cobrada, e que tamanho vai ser poder feito para poder cobrar individualmente de cada um. Então, são questões muito adversas. O que temos que fazer é uma conversa, é um TAC, falando juridicamente, vereador Tuca, com o Ministério Público, para chegar em uma denominadora comum, onde todas as partes podem ser contempladas da forma que a gente espera que seja. Parabéns novamente. Inclusive, eu sugiro, de repente, nós fazermos uma convocação, discutirmos o conjunto dos 15 vereadores com o Ministério Público nesta casa, e fazermos o convite para tentar ver se avançamos em alguma coisa. Presidente, concedo mais cinco minutos. Concedo mais cinco minutos, vereador Adriano. Presidente, tive os quatro partes hoje aí. Bom, outra situação, quero trazer o vídeo aí, outra situação, quero trazer a situação lá da ponte, no Texto Salto, com a ajuda da TVL, essa novela que se arrasta lá também. Beleza, agora estou aqui na região do Texto Salto, na rua Mike Andersendeik, rua que liga aqui, Bernardo Scheidemantel, a rodovia Verne Duve, e que há mais de anos já, há muito tempo, aqui, a ponte aguardando para ser reconstruída, ou uma nova ponte no local, enfim, desde que foi retirada a ponte que aqui existia. Aqui existia aquela famosa pinguela, que a gente chama, ponte de madeira, com capo de aço, enfim, por muitos anos, muitos anos, serviu a essa comunidade. Alunos de escola, trabalhadores, moradores, famílias aqui dessa região, aqui no Texto Salto. A prefeitura simplesmente retirou, há muito tempo atrás, a ponte que existia aqui, com a promessa de que seria reconstruída uma nova ponte. Nem sequer a nova ponte, e, muito menos, a reforma daquela que existia. Comunidade realmente bastante prejudicada, promessas foram inúmeras, não se cumpriu, e nós estamos aqui, novamente, diretamente aqui no Texto Salto, porque trabalhamos pelos 35 bairros da nossa cidade, cobrando do prefeito Mário Delbranda, a Secretaria de Obras, enfim, dos responsáveis, quando será devolvida a ponte, aqui para a comunidade. Bernardo Charimantio, Guerno Duve, Texto Salto, toda essa região aqui, alunos de escola, trabalhadores, famílias, que diariamente passavam por aqui. Ainda mais com essa situação do transporte coletivo, caótico, como era importante essa travessia aqui, pois a volta que tem que se dar, de um lado ou do outro, do rio aqui, nessa região da cidade, é muito grande. Então, é mais um descaso de poder público, estamos denunciando e cobrando providências, e esse é o nosso papel. É isso aí, essa situação se arrasta, e nós não vamos deixar de cobrar aqui nesta casa, até que seja solucionado esse problema. Mas andando ali pela região, do Texto Salto, vi uma outra situação, nós estamos trabalhando em todos os bairros, com a ajuda da TVL também, outro descaso de poder público, na sequência. Estou tentando achar um ponto de ônibus aqui, um abrigo de ônibus. Boa, Bernardo Chá de Manteu. Estava tentando encontrar um abrigo de ônibus ontem lá. Aqui, não sei, vamos ver. Ah, está aqui, está quase sumindo, mas está aqui o abrigo de ônibus. Parece um parerau de uva, né? Bernardo Chá de Manteu, situação aqui, perigosa, é mais fácil a cobra pegar os passageiros, os usuários de transporte público, do que os moradores pegar o ônibus. É um descaso de poder público, vamos encaminhar e vou cobrar os responsáveis. Está aí, são várias e várias situações que realmente estão deixando o povo da nossa cidade revoltados e indignados. E continua na Arnoldo Heimer, estive lá ontem também no Baden-Furt, até quando vai essa novela aí que nós vamos ver no vídeo aí. Está desmoronando a via, não faz muito tempo que foi feita aquela obra, pode soltar o vídeo lá. Estou aqui agora na região norte da cidade, região do Baden-Furt, na rua Arnoldo Heimer, verificando essa situação. O tempo é curto, então já deu para, né? Vou pedir a TV, ele já pode cortar, porque está ali claro o problema, é solucionar esse problema do desmoronamento que está em meia pista lá na Arnoldo Heimer, no Baden-Furt. E ainda para encerrar, a questão da vergonha do Terminal Bago Verde, com a ajuda da TVL um pouco também. Não vai dar para rodar todo o vídeo, mas dá para ter noção desse descaso aí, que parece que vai longe essa novela mexicana aí. Terminal do bairro Bago Verde, pensa no Terminal. Terminal, obra abandonada, Terminal onde foi aberta essa rua paralela ali, com as calçadas cheias de buraco, falta de acessibilidade, risco aos pedestres que passam por ali, aos motoristas, sem iluminação pública, sem iluminação pública, à noite de escuridão. E aqui, é o novo terminal, do bairro Bago Verde. Nosso papel é fiscalizar, onde o dinheiro, do contribuinte, do cidadão, está sendo desperdiçado, muitas vezes jogado fora. Agora estão falando em mais milhões, milhões, que vai ser necessário para concluir. ferragens aqui, enferrujando, o mato tomando conta, materiais jogados aqui. Enfim, a estrutura, sem cobertura, com certeza vai começar, também deteriorar, pelo tempo, enfim, situação, realmente lamentável. Então a gente também, está aí a todo momento, cobrando, fiscalizando, situação, aqui no bairro Bago Verde. Aqui no Leite Trevo, popular Leite Trevo. Inclusive, aqui próximo, mora o prefeito, Mário Hildebrandt. Não está, cessar aqui. Tentar chegar aqui na recepção, não dá para passar. O vídeo segue ali mais um pouco, mas vou encerrar, já por respeito aqui à mesa, e aos colegas também, em consideração, agradeço aqui também, presidente, a mesa diretora, o vídeo segue ali, eu tentei chegar lá na recepção, que não existe, na verdade, mas não teve condições de chegar. Infelizmente, está daquele jeito ali, vereador Alemão, a situação do terminal urbano, do bairro Bago Verde. Então são situações que a gente trouxe aqui, é ponte que arrancaram e não se construiu mais, é abrigo de ônibus tomado pelo mato, é o terminal abandonado, e por aí vai. São situações que a gente merece respostas do poder público, o povo que a gente representa merece respostas. Obrigado, presidente.